André Luiz tem 18 anos e desde que nasceu depende de uma cadeira de rodas. Nem por isso ele abriu mão dos seus sonhos. Sempre estudou muito para conseguir cursar uma faculdade. E foi justamente depois de muito esforço e dedicação que ele conseguiu ser aprovado em uma universidade federal. Mas o que era para ser a realização de um sonho virou uma dor de cabeça para o André Luiz. Ele está sendo obrigado a comprovar a própria cor da pele e também que é deficiente físico para poder fazer a matrícula. Além da cadeira, eu fui, prestei um aula no médico, comprovei e eles alegaram que eu também teria que provar a minha cor. Poxa, eu sou descendente de pessoas negras, pardas, indígenas na família. Eu queria relatar que a comissão não apresenta parâmetros, não tem critérios de avaliação. É por achismo. Ela olha para você e fala assim, não, esse é pardo. Não, aquele ali é branco. O estudante mostra a ficha que preencheu com todos os dados. Só que nela há apenas duas opções de cor, preta ou parda. Só que mesmo se declarando como pardo, a banca da universidade não aceitou. Isso é uma autodeclaração, é o que eu me declaro. Eu não tenho que ser julgado por outros por isso. Eu, no final da matrícula, no dia 27, saí da faculdade, da universidade. Passando mal, fui direto à defensoria pública, relatei o acontecimento, pedi caráter de urgência no processo. O juiz deferiu, me deu um ofício que eu poderia vir fazer a matrícula. Caso contrário, se eu tivesse alguma negativa da universidade, para eu retornar à defensoria pública e procurar o documento ou outro liminar que eu possa vir aqui e fazer a matrícula novamente. Para piorar ainda mais, até um laudo médico foi preciso para provar que o André Luiz é de fato um deficiente físico. O estudante sonhava com o curso de medicina, mas como não atingiu a nota suficiente, escolheu então a segunda opção, que é o curso de farmácia. André Luiz foi aprovado em primeiro lugar na categoria PNE, que são as pessoas com necessidades especiais. A mãe do estudante diz que o filho se encaixa em tudo no perfil exigido pela universidade. Eu entendo que a partir do momento que ele entrou na cota de cadeirantes, também cadeirantes, porque ele se enquadra perfeitamente nos requisitos de cadeirantes, de portador de deficiência, de ter cursado integralmente o ensino médio em escola pública e a questão da raça, então ele se enquadra sim, a vaga é dele sim. Não tem o porquê de não ser. A família recorreu à justiça, que determinou que a universidade aceite a matrícula do André Luiz. A senhora acredita que o seu filho está sofrendo um preconceito? Dois, o fato dele ser cadeirante e o racial. O pré é da comissão, o conceito é meu, eu auto me declaro pardo, eles estão me julgando pré antecedente, sem me conhecer. Mesmo com todas essas dificuldades e barreiras, o André Luiz diz que não vai desistir. Faltam poucos dias para as aulas serem iniciadas, mesmo assim quase todo dia ele está aqui com a mãe, tentando simplesmente ter o direito àquilo que ele conquistou, porque ele estudou, passou e foi aprovado. O que você mais quer agora, depois de toda essa confusão? O que eu mais quero agora é reivindicar os meus direitos e conseguir a minha vaga, que eu não estou pedindo, eu passei por direito. O que eu mais quero agora é reivindicar os meus direitos?